Hoje vocês vão conhecer a biografia escrita pelos filhos do próprio Tolkien. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar o nosso papo, você já sabe como que é o script, né? Dá aquele like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Enfim, você já sabe que é assim que você ajuda o canal, né? Esse daqui é o primeiro remake que a gente tem aqui no canal. Pois é, a gente já viu que a Tati Feltrin, que é a Booktuber, que é realmente o grande nome dos Booktubers aí, ela faz alguns remakes de vídeos dela. E acontece que esse daqui, esse The Tolkien Family Album, ele apareceu no TT nº 7. Pois é, podia entrar aquele meme do Titanic. Já faz 84 anos. Como a gente estava com aquele vídeo meio velhinho e coisa e tal, e o Sérgio me deu esse livro aqui de aniversário. Esse livro é um livro raro, né? Então eu vou mostrar para vocês. Ele me deu de aniversário, em agosto. Aí a gente falou assim, poxa, vamos fazer um remake aí, agora que a gente está com Full HD, né? Não seria bacana? Tem gente gravando em 4K, mas calma aí que a gente chega lá, em especial se os padrinhos e madrinhas ajudarem. Então a gente vai fazer um remake aqui para vocês conhecerem melhor esse livro. Vamos lá então. Esse livro aqui, ele é uma biografia também, porque a gente fala muito da biografia do Hansard Carpenter, que é essa verdinha aqui, né? Que a gente teve relançamento ano passado. E essa daqui é a versão original em inglês, né? Eu tenho essa capa aqui que combina com aqueles 12 volumes da Terra-média, 13 volumes da Terra-média. Essa aqui combina com eles. Então eu tenho a original e aqui traduzida em português. Essa aqui realmente é a grande biografia do Tolkien. Mas esse livro, ele o que é? Ele é um relato a partir de fotos da família. Então em meados de 1989, final da década de 80, a Priscilla Tolkien, que é a filha mais nova do Tolkien, a mais nova dos 4, a única mulher e a caçula da família, e o John, que é o filho mais velho, eles começaram a mexer nos arquivos de família e acharam várias fotos. E aí conforme eles viam as fotos, eles falaram poxa, a gente pode trazer isso à tona. E eles começaram a redigir textos relativos às fotos. E aí esse livro foi publicado somente em 1992, em comemoração ao centenário do nascimento do Tolkien. O Tolkien nasceu em 1892, em 1992 eles lançaram isso daqui. E o legal é que só saiu em 92, depois não teve mais, por isso que é muito difícil conseguir, só é na Inglaterra. Algumas informações a gente só encontra nesse livro e algumas fotos ainda mais raras só aqui também. Então é super legal e esse formato grande dá para ver bem as fotos. Como é clássico de livros britânicos da HarperCollins UK, ele tem aqui uma Dusty Jacket, que é essa capa aqui. Ela é plastificada. Então tem aqui as fotos da Edith e do Tolkien novos. E aqui eles já comemorando 50 anos de casados aqui no jardim. O Tolkien adorava cuidar do jardim. Aqui a gente tem o monograma, o nome do livro, a editora. Nem coube o símbolo da editora, teve que ser escrito tão fininho. E aqui uma foto dos quatro, da família inteira andando. Então aqui a gente tem a Dusty Jacket, que a gente tira. Não tem nada demais nela. Mas aqui a gente tem um pequeno relato da construção do livro a partir das fotos. E é bem bacana. É muito mais como... Não é bem uma biografia redigida, mas é uma biografia contada. Isso que eu acho muito legal. Aqui ele é um papel tecido. O que é um papel tecido? Ele é um papel que imita a textura, mas é diferente desse daqui, que é um tecido que realmente reveste a capa. Então aqui é um papel tecido vermelho, você tem um vínculo, capa dura. Aqui é em dourado as letras, mas não tem nenhuma arte, nenhum elemento, tanto na frente quanto no verso. Você abre ele, ele tem os papéis de praxe, e aqui ele fala The Tolkien Family Album, e aqui ó Centenary, 1892, 1992, e a escrita do Anel, baseada na mesma caligrafia do Tolkien. Então é uma das coisas que foi lançada para o centenário do Tolkien. Nesse mesmo ano, em 1992, teve a Tolkien Conference, que foi uma conferência dos grandes estudiosos. Tem até um bookzinho, um livro que é raro de achar na internet também. Eu tenho a capa e a contracapa desse bookzinho, que é onde você reuniu Tom Shippey e todos esses grandes estudiosos para fazer tipo um evento. E esse evento só foi superado em 2019, lá em Birmingham. Inclusive o Eric da Toca RJ foi nesse evento e falou da gente, falou do TT lá. Eu vou colocar o link aqui, do vídeo que o Eric fez lá em Birmingham. Então, basicamente, só depois de 27 anos, é que fizeram um evento tão bom quanto esse de 92. 92 foi um ano bem legal para quem gosta de Tolkien. Aqui a gente tem as fichas técnicas e um agradecimento todas as pessoas que também deixaram a liberação de algumas fotos, porque elas apareciam nas fotos. Então você tem aqui esses agradecimentos, e do lado a ficha técnica. E aí você tem uma texturinha, como se fosse uma pátina aqui embaixo, não sei explicar, como se fosse uma pintura. Tem um prefácio, também na mesma pegada dessa texturinha. Aqui tem uma árvore genealógica desde o avô do Tolkien, que era aquele artesão que ele fazia pianos. Vocês lembram dessa história? Tem na biografia do Carpenter. Então, desde aqui, passando pelos pais do Tolkien até os filhos. E aí é que a gente vê os filhos do Christopher Tolkien e os netos. Então ainda tem aqui mais gente. Aqui tem o Rod Tolkien, que é aquele doidão que fez Game of Thrones. Apareceu também em Rohan. Aí ele apareceu nos filmes do Peter Jackson. Mas agora já tem aqui os tataranetos. Tem mais gente aqui embaixo. Mas é bem bacana essa árvore genealógica. Depois realmente começa o livro mesmo, The Family Album. E aí em cima disso a gente tem as fotos do Tolkien bebê. E aí sempre textinhos acompanhando. Algumas fotos são muito raras e só aqui mesmo para ver. Essa daqui tinha na primeira edição da biografia que saiu no Brasil, que é a foto da família quando eles moravam lá em Blomfontein. Esse empregado aqui até fugiu com um bebê Tolkien para mostrar, porque eles não conheciam lá na África do Sul um bebê branco. Então ele levou para a família dele ver o bebê branco. E o pior, ele nem demitido foi. Tipo, sumiu com a criança não sei quantas horas, ninguém sabia e ainda permaneceu trabalhando lá. A mãe do Tolkien era muito tranquila quanto a isso, não tinha estresse. Aqui é uma foto bem legal, uma das poucas lembranças que o Tolkien tem do pai é dele ter uma mala e essa mala ter escrito o nome do Tolkien. É essa mala aqui, muito doido. Tem a foto da mala e embaixo vocês estão vendo a foto do navio que fez o trajeto da África do Sul para a Inglaterra. Aqui tem um recorte de jornal falando da morte do pai dele. Enfim, é um negócio, é um estudo histórico mesmo. Aqui o Tolkien e o irmão, o Hilary. A gente tem o TT sobre Hilary, que o Sérgio mostra tudinho. Inclusive ele fez um livro do Ogro Branco e o Ogro Negro, bem bacana. Temos a foto aqui do original Sanganji. Esse Sanganji aqui tinha o mesmo nome do Samwise. O colégio que o Tolkien estudou, a foto do Padre Francis, a King Edward's School, o time de Rugby aqui e o Tolkien no meio do time de Rugby. Para quem tem essa biografia verdinha que não tem fotos, isso aqui é um bom complemento. Porque nas primeiras versões dessa biografia, lá em 92 aqui no Brasil, tinha bastante foto. Eu até mostrei ela no TT 109, mas aqui a gente não tem mais. Aqui o Joey Wright. Para quem assistiu o filme Tolkien, que passou em poucas salas no Brasil, sabe que esse senhor aqui foi o que incentivou ele no gótico e no estudo de línguas. E aqui também uma carta escrito já em élfico. Então tem bastante coisa aqui que é exclusiva mesmo. Tem foto dele aqui na guerra. Aqui na verdade, embaixo, essa foto é o Tolkien na guerra. E essa daqui é o irmão dele, o Hillary, que ele era corneteiro. E ao lado aqui é aquele cenário devastado da batalha de Somme, horroroso. Que também quem assistiu o filme conseguiu dar uma olhada nisso. Aqui é o pessoal da CBS, que a gente vai ter um TT em breve sobre eles. Que é o precursor dos Inklings. Fotos da Edith com as crianças. Essas fotos só tem aqui, gente. É arquivo pessoal. Isso aqui é demais. Aqui tem uma foto da Edith que eu acho linda. Que ela está aqui com um bebê. E o bebê é o Christopher Tolkien, que tem 93 anos hoje. Aqui mais fotos. Inclusive o Christopher estava sempre grudado com o pai. Porque essa foto daqui é o Tolkien e o Christopher dormindo, tirando uma sonequinha depois do almoço. Quem não gosta daquele cochilinho depois do almoço? Fala a verdade, não é não? E aí a gente vai passando aqui a época da composição do Hobbit. Praticamente ele escreveu nessa escrivaninha aqui, o lançamento do Hobbit. Algumas coisas que remetem a cartas do Papai Noel aqui, que vai sair em breve, a nova edição. Olha, tem eles na praia, gente. Olha isso aqui. Provavelmente deve ter alguma ligação com o Rover Andam isso aqui. Mr. Bliss. Esse aqui é o carro Joe. Vocês lembram que eu falei na biografia? Que esse carro Joe foi apelidado por causa que a placa era JO, né? E o Tolkien enchiu ali no muro. A Edith ficou traumatizada. Não queria entrar no carro de jeito nenhum. Só tem presepada. Aqui os brinquedos da Priscila. Muitos dos brinquedos dos filhos incentivaram o Tolkien a escrever histórias. Em especial, ursos que a gente tem no Sr. Bliss. Rover Andam, que era o cachorrinho de chumbo. Aqui a gente tem o C.S. Lewis, grande amigo do Tolkien. Uma foto que eu não tinha visto ainda. E aqui tem a Ellen Griffiths. Essa Ellen Griffiths aqui foi a responsável pela publicação do Hobbit. Porque foi ela que chegou e deu a letra lá na George, Allen & Unwin. E falou, ó, o professor Tolkien tem um livro legal lá. Acho que vocês vão se interessar. Essa é a única foto que eu conheço da Ellen Griffiths. Tem outras fotos legais. Uma foto da Priscila Tolkien bem nova aqui, nessa imagem ovalada. Tem a foto do Christopher Tolkien treinando para a Segunda Guerra lá na África do Sul. Merton College. Eles no Hotel Miramar, que é onde eles basicamente passaram os últimos anos da vida deles. Aqui, ó, em outra cidade. E aqui a gente tem a Joy Hill. A Joy Hill era uma secretária do Tolkien a quem ele doou o poema que originou a última canção de Bilbo. Eu falo tudo isso no TT da última canção de Bilbo. Aqui a Vera Chapman. A Vera Chapman foi a criadora da The Tolkien Society. O primeiro grande fã-clube, né? E o fã-clube, entre aspas, oficializado aí. E a gente tem aqui a morte do Tolkien, com as pessoas ali, com a família ao redor do túmulo. Alguns recortes de jornal. Mas o que eu gosto mesmo é como encerra-se esse livro. É uma foto do Tolkien dando uma risada muito legal. Olha só que foto demais essa aqui. Eu acho que quando ele tirou essa foto, ele pensou assim. Eu deixei um monte de pontas aqui para eles não saberem amarrar de jeito nenhum. E a gente sabe, professor. Realmente a gente tenta amarrar todas essas pontas. Então é isso, pessoal. Esse daqui foi um primeiro remake do TT. Agora vocês puderam ver esse livraço aqui em Full HD. Para você conseguir esse livro aqui, você pode entrar pela Amazon. E às vezes tem algumas edições lá que estão de sebo, de colecionador, e eles vendem. Nem é tão caro pelo valor que eu acho que o livro tem. Só que o difícil é conseguir. E quando ele vem, ele vem com aquele cheirinho de livro velho e coisa e tal. Eu ainda dei sorte. Eu acho que a minha edição está até melhor que a do Serjão. Ele falou que teve que deixar um tempão pegando um ar aí, porque vem com aquele cheiro. Um livro que tem quase 30 anos. Mas, enfim, é um baita livro e complementa a biografia do Hampton Carpenter. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você quiser ajudar o canal, sabe como faz, né? Clica aqui, comenta, dá o curtir, se inscreve no canal, fala para os amigos. O recado de vocês é super importante. A segunda forma é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Os links estão aqui embaixo. Se você quiser comprar outros livros que não sejam de token, não faz mal. Entra por um link do TT e aí, quando você for clicar em outros, já vai ser o link comissionado do TT. Você não vai pagar nada por isso, mas vai ajudar o canal, né? A terceira forma é ser um padrinho ou uma madrinha do TT. Até um real, gente, ajuda demais. Por favor, ajudem. Estejam aí. Está tudo aqui embaixo. Também siga os nossos parceiros, nossas fanpages e amigos aqui embaixo. Tem os links. E siga as nossas mídias sociais. Tem Twitter, tem Instagram, tem um monte de coisa. Aliás, deixem Narny aqui, porque a Lena, nossa querida menina de Lewis, está fazendo uma leitura comentada toda semana, toda sexta-feira no nosso Instagram. Tem ali o comentário daqueles capítulos da semana. Então, mais ou menos, cinco capítulos por semana. Acho que vocês vão gostar. Eu estou relendo com outros olhos aqui. Estou me divertindo pra caramba. Uma outra coisa bacana também é que, além de você ler Narny, você já vai se preparando para a edição de capa dura que vai sair no final do ano. E aí você já lê agora com a Lena, já vai acompanhando. São mais ou menos cinco capítulos por semana. E aí, ao final de um mês, ela vai fazer um vídeo sempre falando aquele resumão daquela crônica. São sete crônicas. Nós vamos ter aí sete meses de Narny direto no nosso TT Lewis. Antes que vocês comecem a me perguntar sobre esse pingentinho aqui da Porta Hobbit, eu já vou falar. Ele é da Secret Store. A Secret Store é o mesmo que fez esse chaveirinho bonito aqui, da Portinha de Bolsão. Inclusive, ele tem até a runa, que brilha no escuro aqui. Esses chaveirinhos são feitos de maneira artesanal. Então é tudo na mão, de biscuit, depois tem o verniz, as tintas são naturais, totalmente atóxicas. Além dessa Portinha verde de Bolsão, eles têm a Portinha Amarela, que é do Sam, baseada no filme, a Porta de Bolsinho, não de Bolsão. E aqui a Porta Azul também, que tem até umas ferragens aqui. Então você tem esses três modelos aqui, mais o pingente. Todos esses produtos aqui pequenininhos, a Secret Store agora está com uma promoção com frete grátis, para Sudeste e para o Sul. Então você que é de Minas Gerais para baixo, não paga frete para ter essas belezuras. E se você é do Nordeste, o frete está bem pequenininho. Vou deixar todas as informações aqui embaixo. O site da Secret Store é uma graça. Então muito obrigado, Thiago. Eu adorei o meu pingente e os meus chaveirinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau, tchau.